oi oi maluquinhos e maluquinhas vocês querem fazer uma receita assim maravilhosa então fica ligado no vídeo não perde nenhum segundinho de vídeo assim você aprende tudo oi amores tudo bem bora lá fazer loucurinhas com arroz e leite vamos fazer uma repaginação perdão que tem um frio aqui eu não tinha visto uma repaginação vocês viram aquele sabão usando a soda lipom a 68% eu falei que usar só aquelas beiradas mas não resolvi pegar mais tinha um quilo né então peguei mais um quilo e seiscentos de sabão e nós vamos dar um charme a esse sabão é prático é simples é rápido porque eu tirei todas aquelas barrinhas que ficaram arredondadas então nós temos aqui deixa eu ver eu falei já um quilo e um quilo e dois quilos e oitocentos de sabão isto nós vamos por aqui nesse balde porque não cabe tudo é exagero não assim vocês gostam de receitas gigantes né então esse aqui é o sabão glicerinado com óleo e estearina ok tá aqui eu já estou com fogãozão aqui atrás aquecendo a água onde é que tá o meu cloro tá aqui ó eu tenho 500 gramas de açúcar 500 de água não é menos água 400 de água vou pegar uma tampa aqui ó isso aqui ó uma colher de sopa de hipoclorito eu coloco nessa vasilha aqui porque eu compro em galã de 5 litros na nossa calda para deixar ela mais clarinha ó já clareou mágica tava amarelada já clareou e depois no final eu vou ver se eu acrescento um corantezinho tá ok e vou tá usando que está aqui longe do fogo que agora eu tô com fogo ali ó 500 ml de álcool pode ser o 92 96 ou o etanol né o etanol é o mais puro então eu vou levar ele para o banho-maria e já vou colocar a calda eu já volto com vocês vocês querem ver vamos virar vocês ali aí gente ó é fogareirão antigão aí eu coloco aqui ó ele empreta tudo aqui porque ele é muito antigo e eu não vou ficar me estressando com isso eu uso isso aqui para cozinhar feijão fazer coisa maior né vamos colocar a calda gente o álcool jamais aqui no fogo com fogo ligado tá depois que a gente tirar daqui que o sabão tiver todo dissolvido olha saiu tudo então aí a gente quando ele dissolver completamente a gente pega e leva para lá desliga o fogo e acrescenta o álcool agora é só deixar ele dissolver aqui ó de vez em quando se faz isso aqui com o balde para que o balde não fique o tempo todo em contato com o fogo o fogo não tá muito alto eu coloquei a água diretamente quente aqui na panela para adiantar o processo para que a gente não gaste tanto gás então isso aqui vai ser coisa rápida em alguns minutinhos eu já volto e mostro para você eu trouxe vocês aqui pertinho para que vocês vejam a consistência que o celular tá lá longe a câmera tá lá longe olha aqui a consistência agora eu vou desligar o fogo nem vou tirar daqui vou desligar o fogo para pôr o álcool mas vou mostrar para vocês aí depois para dissolver o restante dos gruminhos que tem ali pronto voltamos fogo desligado agora o álcool está aqui ó repare tá desligado então nós vamos por aqui os 500 ml de álcool você usa o 92 96 ou o etanol cuida para onde ele vai desligar né ali tá molhado mas é água agora então eu vou mexer bem e é provável que eu li o fogo de novo mas primeiro eu vou mexer bem aqui porque eu quero que saiam todos os gruminhos e se não sair aqui fervendo quer dizer na hora aqui do álcool então tem que dar uma esquentada mais nossa vai render vai ficar lindo muito lindo mas o sabão só dá certo no caso como vocês viram a primeira receita quem não viu o link tá aí na descrição você precisa ter a estearina caso contrário sabão só de óleo não dá glicerinado você precisa ter a estearina ou fazer com o sebo ou banho de porco então aquelas gorduras de gordura bem pesada se não ele não fica o sabão duro ele fica pastoso então agora eu ligo o fogo novamente eu vou ficar aqui de longe para eu poder enxergar ui que medo de ver aqui mar abaixo nossa senhora meu cabelo tá amarrado se não vocês iam ver uma fogueira de rose aqui agora a gente deixa mais um pouquinho com esses baldes não tem perigo porque eles são bem grossos mas como eu falei você precisa fazer isso aqui de vez em quando dá uma mexidinha agora então eu deixo mais uns minutinhos para que saia todos os gruminhos e vou ficar cuidando para ele não subir porque isso pode acontecer daqui a pouquinho eu tô aqui com vocês de novo ele já se dissolveu todos os gruminhos não precisei levar o mixer agora então eu vou virar vocês para cá e a gente vai pôr o corante mas eu não vou pôr o amarelo vou pôr o verde resolvi prontinho ó tá cheio de espuminha que que a gente faz álcool vou abaixar e eu gostaria que ele ficasse um pouco transparente mas eu não sei não eu acho que não vai ficar não eu acho que não o arco vou usar esse corante alimentícia porque eu não tenho outro primeiro vamos pôr um pouco aqui porque ele continua sendo o sabor de limão não quero amarelo sempre amarelo amarelo vamos fazer uma tonalidade diferente aqui vamos tacar ele verde ali e até que pegue alguma coisa e aí e aí e aí e olha só e já está um leve verdinho mas vou colocar um pouquinho mais agora chega exagerada tudo gosto bastante cores volumes exagerada exagerada do sabão mais uma ticadinha de arco sem bebê-lo o doutor ricardo vai dizer que a gente bebe a pinga do sabão é ele é assim com a gente o doutor rick marvado olha aqui gente ó na pinha se ficar mole a gente dá esse sabão na cabeça do doutor ricardo é doutor ricardo gente boa pra caramba vou pôr nessas aqui e vamos ver quanto até que vai dar gente mas eu não queria pegar a concha com chame de pequena cadê eu perdi vou fazer assim eu vou por em uma forminha só para que vocês vejam e o resto eu faço sozinha né vocês não querem me ajudar mesmo eu meleco forma toda então nada nessa vida você desperdiça só se você quiser desperdiçar e aí que sem meleca e assim agora ficou verdinho vocês viram aí a gente coloca ali agora eu vou encher tudo que precisar e já volto com vocês gente do céu 16 barrinhas de 250 gramas agora é caprichar aqui no alquim mas ficaram cheinhas até tampar algumas eu nem posso colocar muito alta porque senão elas vão vazar olha aqui ficar pintadinha a gente vai ter que perdoar que eu não podia deixar um tiquinho de nada de sabão no balde né só vou tentar apagar o máximo espuminha aqui ou até posso fazer isso aqui posso tirar alguma coisinha né ai meu deus rouse 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 coloco ali ai gente eu não gosto de sabão feio vocês sabem ai já já fiz meleca já fiz meleca não adianta deixa quieto deixa assim mesmo porque eu já melequei então ó mas já deu uma melhorada no aspecto né olha só e depois que ele tiver durinho eu volto com vocês hoje a gente voltamos aqui vamos ver o olha o nosso lindão meu deus ele está muito duro e a forminha ficou super cheia né tem espaço nem para entrar ali e solta menino eu vou tirar só um com vocês ou dois que seja o três e olha a beleza que ficou agora vamos comparar e ele era assim é assim agora ele está assim ó continua muito duro gente olha aqui e estão vendo vocês estão entendendo do que que eu tô falando e só para que vocês acreditem mais na rouse eu vou mostrar aqui ó uma bandejada do sabão né ajeitei os cortes peguei aquelas aqueles cantos onde eu fiz eu fiz esse daí então mais uma receita gigante de economia para vocês aqui é tem pessoas perguntando como comprar a estearina o que é a estearina a estearina é um produto vegetal é derivado do coco babassu é um produto natural e a estearina ela serve para quem não tem sebo bovino aí não tem sebo rose se você tem estearina você vai substituir vai fazer um sabão como este usando óleo e a estearina e depois você pode transformá-lo nesta beleza que vocês estão vendo aqui então gente a estearina não é preço de ouro não é dez quilos de estearina estou usando há quase um ano eu ainda devo ter um balde daqueles assim de cinco seis quilos ainda cheio tá eu estou usando quase um ano fiz muita coisa já foi cento e noventa e dois reais por dez quilos então não é o absurdo e tenho eu não posso deixar site aqui no meu canal mas procurem no mercado livre é de são paulo o frete é grátis você compra dez quilos e o frete é grátis consulte para sua região do país aqui para o sul frete é grátis para alguns locais aí o frete também é grátis então é só você pesquisar procurar que você vai achar para você está fazendo um produto de qualidade agora se você tem sebo uma receita como aquela ali eu já deixei lá no pra quem fez pergunta lá no vídeo eu respondo lá ok então tá aqui ficou simplesmente incrível mais do que pedra e perfeição ok então vou acabar de tirar da forminha recado dado já volto com vocês ok gente a beleza em forma de sabão tá aí e sabe demais aquela bandejona essa bandejona toda aqui eu vou vim com mais duas é duas receitas grandes também que aqui dá fazer duas receitas grandes trazendo em outro formato para vocês tá eu ia vender esse sabão não vou não eu vou transformar do mesmo jeito que eu fiz esse vou fazer aqueles ali mas aguardem para os próximos dias vocês fiquei ligado já deixando muito joinha e compartilhando deixa eu pegar uma esponja aqui as forminhas ficaram com o bumbumzinho sujo porque eu enchi demais né então vamos molhar aqui para ver se está espumando né gente tem que espumar tem mais uma com o bumbum sujo lá vai 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 lá ó aqui cheirinho de limão continua porém agora ele está com mais beleza vale a pena a gente fazer porque é um investimento imagina você vender todo esse sabão eu não vou nem dar preço mas é eu vou tá fazendo um negócio aí então não sei ainda mas provavelmente dois reais dois e cinquenta cada barrinha porque nós temos que tirar também o nosso trabalho ok amores então vocês viram deixa a Rose secar a mão a perfeição que é o sabão minha mãe ainda não tá bem seca eu quero pegar o sabão aí eu tô querendo fazer palhaçada já né então gente aqui ó deu um vácuo de ar ae continua perfeito então só que melecou aqui faça a tua receita também e procure vai no mercado livre você vai encontrar esses produtos que não é caro basta você ter paciência e procurar ok beijos no coração e até a próxima loucurinha perfeita da rosilete tchau amores